Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem em curso. Galera, agora é rápido, breve. Vamos falar agora do Fluminense. O surto de coronavírus chega ao tricolor carioca. Está no Flamengo. A grande maioria dos jogadores, a comissão técnica, a diretoria. E chega a notícia que nove jogadores do Fluminense testaram positivo pro novo coronavírus. E a tendência, é óbvio, é que aumente. Então, eu vou dar a minha posição, fazer uma análise rápida sobre um fato que na minha visão era esperado. Pra mim, não tem surpresa nenhuma. É só pegar os meus vídeos que eu fiz antes do campeonato começar. Na verdade, eu fiz uns vídeos antes do campeonato carioca começar. Eu dizia lá atrás, pra mim, é injustiça voltar aos treinamentos do futebol e o comércio tá fechado. Eu sempre falei isso. Mão lembrados? E eu disse lá atrás, não existe protocolo de segurança nenhum pro Covid. Não existe, não tem protocolo nenhum que é 100%. Nenhum. Todo mundo, na risca, na risca, cumprindo na risca, vai ter contaminação. Por quê? Nenhum clube, nenhum clube aqui no Brasil, quase que nem um clube no mundo, vai conseguir isolar jogadores, parentes de jogadores. Não dá. Os jogadores não vão ficar, o campeonato brasileiro, isolados. 38 rodadas isolados. Começando agora a Copa do Brasil. Libertadores. Não tem como ficar isolado. Não tem como você garantir 100% de não ter nenhuma infecção dentro do avião, no hotel. Não tem. Então, pra mim, isso já era esperado. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor e meu amigo torcedor brasileiro, porque este surto pode sim chegar no teu time. Então, não fique zoando, igual eu tô vendo, comentaristas, comentaristas de canais de televisão e muitos blogueiros, youtubers, que têm canais de times desejando mal pro Flamengo. Os jogadores do Palmeiras, vai direto, jogadores do Palmeiras, são os grandes do irresponsáveis. Grande do irresponsáveis. Ah, mas o do Flamengo também foi. Também. Também foi. O jogo do Flamengo, por sinal, neste momento, são seis horas da tarde de sábado. O jogo do Flamengo com o Palmeiras, o Palmeiras do Flamengo, está parado. Não vai ter, neste momento, seis horas da tarde, não tem jogo Palmeiras e Flamengo. O sindicato dos funcionários, sei lá, o Rio de Janeiro, entrou com uma ação. Ah, e outro detalhe. Não foi o Flamengo que entrou. O Flamengo é réu na ação. Porque os funcionários não queriam ir. Porque eles estão com medo do surto. Não foi o Flamengo, porque estão falando um montão de merda. Não foi o Flamengo que entrou. Foi. Os funcionários, associação aí, dos jogadores, sei lá, entrou com uma ação contra o Flamengo. O Flamengo é réu. Só pra você ter ideia. Pode mudar, a CBF pode recorrer. Pode. Mas neste momento, seis horas da tarde de sábado, o jogo Palmeiras e o Flamengo está adiado. Então vamos lá votar pro Fluminense. Então peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor brasileiro que está acompanhando aqui esse vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, 022-99-2254-512. Está aqui na descrição. Diz o seu nome e o time que você torce lá no WhatsApp. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar menos. Então vamos lá, galera. Bom. Fluminense. Nove jogadores já foram afastados. Já estão de quarentena. Mas isso não quer dizer que outros jogadores não possam apresentar. Porque muitos estão testando negativo, passa três, quatro dias, dá positivo. Um grande caso disso. E não vou acusar, porque quando eu falei isso, muitos torcedores tricolores me criticaram. Inclusive um grande amigo meu, que eu tenho no meu WhatsApp, que eu mandei uma mensagem pra ele agora, ele não me respondeu. Estava falando do Flamengo. Falando um monte de merda. Um monte de merda. Ah, um clube desse é responsável, fez de propósito, cacete. Eu quero ver esse meu amigo agora, falar a mesma coisa do time dele. Ele é tricolor. Quero ver ele. Ele não me respondeu até agora. E ele não vai me responder. Porque o que ele falou, da diretoria, dos jogadores, falou, inclusive dos torcedores do Flamengo, está acontecendo agora no Fluminense, nove. E a tendência é aumentar. Óbvio que é aumentar. E quando eu citei o caso do Fred, eu não estou falando que o Fred e o Fluminense fez de propósito. Não foi. Não é. O Fluminense não é culpado, não é criminoso. O Fred não é. Mas é uma condição clínica de o vírus estar no seu corpo, você testa, ele dá negativo. E de repente, daqui a um dia, dois dias, três dias, o vírus que está de repente incubado, ele sai, ele, sei lá qual o nome que se dá, e vai fazer outro teste, ele dá positivo. Isso aconteceu com o Fred. Só para lembrar, o Fred foi afastado porque tinha alguém na família dele com Covid. Então, ele também ficou de quarentena. Porém, antes de descobrir que o parente dele estava com Covid, o Fred estava treinando. Ele não é criminoso. Aí afastaram. Aí, o Fred ficou afastado e voltou. E jogou contra o Flamengo, estão lembrados? Jogou contra o Flamengo. No dia seguinte, ou dois dias depois, o Fred fez o teste e deu o quê? Positivo. Então, da mesma maneira que o Fred pode ter contaminado alguns jogadores do Flamengo, sem intenção alguma, ele pode ter contaminado os jogadores que estavam treinando com ele, porra. Por quê? Antes, ele estava treinando. Depois deu positivo, ele foi afastado de novo. Mas nos dias anteriores, estava confinado. Aí, alguns jogadores do Fluminense não manifestaram nada. Podem ter sido infectados. Fizeram exame, nada. E agora apareceu. E isso vai acontecer, a tendência é aumentar, tanto no Fluminense, quanto os times que jogaram contra o Fluminense. Atlético Goianiense, no caso do Flamengo, o Ceará. Os times que jogaram com o Flamengo e o Fluminense, a tendência é que nos próximos exames apareçam. E a tendência é que o surto se alastre na maioria dos times brasileiros. Talvez um ou outro time não tenha mais esse surto, porque já teve. No caso, o Goiás, no início. Teve um surto no Goiás. Mas como era o Goiás, ninguém falou muito. Mas teve. Agora a tendência é que se espalhe. E eu vi muito comentarista rindo. Lá na foto, principalmente. Rindo. Vibrando com o que estava acontecendo no Flamengo. Agora no Fluminense. Meu amigo, torcedor do Fluminense. Vai ter gente rindo do que está acontecendo no Fluminense. Mas não esquenta. A tendência é que aconteça em todos os times. Infelizmente. Porque o protocolo não é seguro. O protocolo não é 100%. Não tem como você controlar a casa das pessoas, porra. Não tem como controlar quem entra e quem sai. E esse papo de 3 em 3 dias fazer o exame. Legal, é uma proteção. Mas também não é 100%. O cara pode fazer 2, 3 vezes. Não constar nada. E na quarta vez constar. Por que não tem aquele período de 14 dias, 15 dias? Então, meu amigo, torcedor tricolor. Essa é a verdade. Para mim, não tem culpado. No caso do Fluminense, não tem culpado. Onde é que pegou? Ninguém sabe. Pode ter sido um jogador de um outro time. Pode ter sido um funcionário Fluminense. Não tem culpado. Mas na minha visão, isso era previsível que acontecesse em algum momento. Eu estava achando estranho que não tinha acontecido. Agora, o chato é ter canais de TV, canais de YouTube que cobrem alguns times que são específicos de algum time, que não é o meu caso. Eu não sou específico de time nenhum. Mas tem YouTube específico de times que estavam comemorando o que estava acontecendo com o Flamengo. Inclusive, meu amigo, teve canais que eu vi no Fluminense comemorando. que agora, que agora, veio todo mansinho tentando aliviar o que falou. Eu dei uma olhada. Não vou citar nome, mas eu dei umas olhadas. E eu dei uma olhada em todos os times da Série A. Pelo menos dois canais de YouTube que cobrem clubes da Série A. Pelo menos dois estavam rindo, achando o máximo o Flamengo estar com Covid. Eu quero ver agora. Já deu no Fluminense. A tendência é que se espalhe. Rir da desgraça dos outros. Complicado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas todo mundo já jogou com todo mundo. É uma pena que tem jeito. Achando graça do que está acontecendo. Uma pena. Meu amigo torcedor tricolor. E se acontecer alguma hora? Aconteceu agora. Tem que deixar em quarentena. Ver os outros jogadores. E ir trabalhando. Não vai ter jeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não sei como é que o Fluminense vai fazer. Para o jogo dele. O Fluminense... Eu não sei nem contra quem o Fluminense joga, bicho. Sinceramente eu nem sei. Eu acho que o Fluminense joga contra o Curitiba. Acho que é na segunda-feira. Acho que é na segunda-feira. Já isolou os jogadores. Talvez o Fluminense faça algum exame antes. Um dia antes. De repente no domingo agora. Faça algum exame. Para ver se tem mais gente. Mas a tendência é que aumente. A tendência é essa. Porque os jogadores estavam confinados. É se cuidar. E... Todos os torcedores... Não tem graça nenhuma... Você torcer para a desgraça alheia. A gente está falando de vida. Agora o que mais... E eu não estou falando de futebol não. Não estou falando de futebol não. Eu estou falando de vida. O que mais me impressiona... São os jogadores do Palmeiras... Estarem cagando... Para a vida deles... E dos familiares deles. Um abraço. Fui.